Opa, que legal! Nós já estamos de volta aqui pela TV Trans São Paulo e você que está aí e quiser participar da nossa programação, aí no rodapé do seu televisor já está o contato para você entrar em contato com a gente, tá bom? Você que quer participar da programação da TV Trans São Paulo. Estamos aqui em companhia do meu amigo Tony Costa. Tony, tudo legal com você, né? Tudo da país, né? Beleza? Que legal que você está aqui com a gente. Me fala um pouquinho sobre o seu trabalho. É o primeiro CD seu musical? Não, não. Na verdade, já são seis CDs gravados. Ah, já é o sexto CD? É, já é o sexto CD. Eu comecei, aquela primeira gravação foi em 2002, o CD saiu em 2003. Certo. Em 2004, eu gravei o outro CD, o segundo, e aí eu dei um tempo de uns sete anos sem gravar. E o que você deu de sete anos? Porque eu não sei, o Paulo disse que da carreira, ou o que foi? Eu não sei. Eu não sei. Eu falei, ah, vamos parar um pouco para ver como é que foi cá. E quando foi em 2010, aí eu fiz a gravação do terceiro CD, e aí depois eu gravei mais três depois disso. Ah, então depois disso você gravou mais três, depois você parou, porque você voltou de novo, você já gravou? Depois que eu gravei o primeiro e o segundo, assim, praticamente em questão de um ano e pouco, diferença do outro. Aí eu dei um tempo, uns sete anos sem gravar. Aí quando foi em 2010 para 2011, aí eu fiz o CD Custe o que Custar, que é o título do CD. Em 2013, mais ou menos, eu fiz o outro e o outro... Esse Custe o que Custar é o seguinte, olha, custou o que custar, mas eu vou gastar o meu dinheiro para comprar, quer dizer o que nessa música fala o que ele fala disso? Essa música fala que é uma mulher, porque ele está sentindo uma falta muito grande dela, e os lugares que ele vai, ele procura e não encontra ela. Ah, tá, o Custe o que custar, então nós não estamos falando de dinheiro. Não, não está falando de tempo. Está falando de uma pessoa que ele... Então, mas estão falando de tempo, até assim, olha, custo o tempo que custar, mas eu vou procurar por ela, vai, vamos ver. É, mais ou menos isso aí, seja um sacrifício... Não, porque eu já pensei, eu já pensei que esse custo é novo dinheiro. Não, 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 não. Você vai no dinheiro. Vai funcionar, mas eu não tenho tanto dinheiro, tem custo que custar, que vai comprar. Está falando de uma outra... Ah, eu estou falando de um objeto, um carro, mas está falando de um grande amor. Está falando de um objeto. Custe o que custar, eu vou esperar por ela. Exatamente, e que ele vai procurar ela em qualquer lugar, e por isso que custar, que eu tenho que encontrar com ela. E me fala um pouquinho isso, e essa musgueia? Ah, a minha piruliquinha, qual que é isso, o que quer dizer isso? Minha curuliquinha, eu estava um dia tomando um café no ar, na Avenida Paulista, e lá estava um pessoal lá também, tomando café também, e lá escutei um rapaz falar, tinha um grupo lá conversando assim, aí falou, rapaz, mas aquela menina que eu estou pegando na janela, é uma tremenda, eu vou curuliquinha. Quando o cara falou isso, eu fiquei, passou pela cabeça, assim, curulu que eu conheço, é couro de corpo, um negócio da gente pôr, né? Mas quando o cara falou, senti curuliquinha, eu achei a palavra bonita, galera. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça o dia inteiro, minha curuliquinha. O cara não falou minha curuliquinha, disse aquela curuliquinha, não sei o quê. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, eu vou escrever. Aí eu consegui, assim, até o meu limite que eu posso escrever, né? Até onde eu posso ir, eu fiz a música de curuliquinha. Eu quero ver essa música de curuliquinha. E o pessoal gostou muito, né? Eu quero ver essa música de curuliquinha, até pra ver como é que é a história, porque curuliquinha que nós conhecemos realmente. É quando você frita o tosinho, né? O tosinho. Aí, ó, deixa eu comer de uma puruliquinha. Comer de uma puruliquinha. E os caras de curuliquinha também, eu sei. As pessoas falam isso, né? Fala, sim. Mas então, vamos ver. Vamos fazer o seguinte, então? Vamos cantar pra nós? Vamos. Vamos lá, então? Pode ir lá no papo pra você cantar com a gente, então, tá bom? Obrigado. Opa, você que tá aí curtindo a programação da TV Trans São Paulo, entre em contato com a gente pra você participar da programação. Nosso contato já tá aí pra você no nosso rodapé, no rodapé da sua televisão. Entre em contato com a gente pra você participar da programação. E vamos curtir com o meu amigo Tony Costa, minha puruliquinha. Olha que legal isso aí. Um abraço carinhoso à galera de Itaier, Santa Risa do Planalto, Batinga, Umburaninha e Jiribá. Tony Costa Minha pururuca, minha pururuquinha Essa distância me machuca, te maltrata, tô sentindo sua falta e você sentindo a minha. Minha pururuca, como você mais ninguém. Aqui sozinho eu não vivo tranquilo, só pensando naquilo, naquilo que você tem. Tenho um sorriso bonito, olhar encantador, um corpo de boneca, um anda provocador. Não esqueço aquela noite, a gente no bailão, você me abraçava forte, me chamava de amorzão. Com um gesto carinhoso, puxou-me pela mão e começamos a dançar, bem no meio do salão. Com um jeitinho bem dengoso, falou aos meus ofites, que teria que ir aos Estados Unidos. Mas em breve voltaria, era uma viagenzinha, pra sempre seria a minha pururuquinha. Sem você comigo, a saudade machuca, não consigo viver sem a minha pururuca. Minha pururuca, minha pururuquinha Essa distância me machuca, te maltrata, tô sentindo sua falta e você sentindo a minha. Minha pururuca, como você mais ninguém. Aqui sozinha, eu não vivo tranquilo, só pensando naquilo, naquilo que você tem. Minha pururuca, minha pururuquinha Essa distância me machuca, te maltrata, tô sentindo sua falta e você sentindo a minha. Minha pururuca, minha pururuca Minha pururuca, como você mais ninguém. Aqui sozinho, eu não vivo tranquilo, só pensando naquilo, naquilo que você tem. Tenho um sorriso bonito, olhar encantador, um corpo de boneca, um anda provocador. Não esqueço aquela noite, a gente no bailão, você me abraçava forte, me chamava de amorzão. Com gesto carinhoso, puxou-me pela mão e começamos a dançar bem no meio do salão. Com jeitinho bem vengoso, falou aos meus ouvidos que teria que ir aos Estados Unidos. Mas em breve voltaria, era uma viagenzinha, pra sempre seria minha pururuquinha. Sem você comigo, a saudade machuca, não consigo viver sem a minha pururuca. Minha pururuca, minha pururuquinha Essa distância me machuca, te maltrata, tô sentindo sua falta e você sentindo a minha. Minha pururuca, como você mais ninguém. Aqui sozinha, eu não vivo tranquilo, só pensando naquilo, naquilo que você tem. Minha pururuca, minha pururuquinha Essa distância me machuca, te maltrata, tô sentindo sua falta e você sentindo a minha. Minha pururuca, como você mais ninguém. Aqui sozinha, eu não vivo tranquilo, só pensando naquilo, naquilo que você tem. Opa, legal essa música, hein? Gostei da música, né? Da pururuquinha, né? Eu achava que era a história do pururuca do porco lá, mas não é? Não é. Não é a história do pururuca do porco? O cara via, a gente ficava louco por ela, quando ela passava na rua. E eu ouvi, fiz a letra, meu irmão fez o arranjo. Na verdade, meu irmão, essa mulher, ela foi regravada, viu? Ela tá no meu primeiro CD. Que é... A tenda, eu também for, né? No meu segundo CD que diga. Aí foi no terceiro, que é Custo Que Custar. Meu irmão, a gente fez ela no... Mais, assim, numa derrota mais rápida. Mais dançante. Aí, eu achava o maior barato. Inclusive o Marcos Boy, também fala muito bem dessa música, né? Por eu ouvi, ó. Legal, que legal. E essa música, boa recordação? Boas recordações, tá? Se... Eu tô referindo a mim, meus irmãos, sabe? A sua história que aconteceu, e que... Na época, quase aconteceu com todo mundo ali da região. Porque era um lugar... Na época não existia energia elétrica, né? E... O meu pai, com aquele monte de filho, que nós éramos dois irmãos. Doze irmãos. E dava aquele tempo de chuva. Era um frio muito bravo, né? Aquela chuva e aquele gelo danado. Aí, quando era a noite, meu pai fazia um... Tipo fogueirinha na cozinha. No chão da cozinha. Que era só de barro batido mesmo. Não tinha negócio de... Ceranta, nem nada. E lá, a gente sentava ali. Pra esquentar um pouco. É como se fosse uma lareira hoje. E eu não... Assim. E aí, meu pai tinha uma sanfona. Oito baixo. E eu tocava essas oito baixas. E cantava Asa Branca. E... Saudade de Matão. E... E eu cresci, assim... Desde... Não entendi por gente, né? Como se diz? Dos... Quatro anos pra frente. Eu vim até... Chegou... Mais ou menos, assim... Uns doze anos de idade. A gente ali... Quase naquela vida. Não tinha muita coisa pra mudar, não. E minha mãe gostava muito de uma música. Que ela falava... Minha Dolores... Se é de lá, eu de cá. Minha Dolores, vamos ver quem tem razão. Quando eu chamar, você vê em Dolores. Porque eu não vou lá, não. E aí... Com o passar do tempo, aí eu vim pra São Paulo. E comecei a pensar naquela vida que a gente passava por lá. Eu juntamente com meus irmãos e meus pais. E acho que Deus me iluminou quando eu escrevi essa música. Boas recordações. Porque... Você vai ouvir com certeza que você vai gostar também. E também a produção que eu tenho também com certeza vai gostar. Legal, que legal. Você que está aí acompanhando a nossa programação, você vai curtir aí com o Tony Costa cantando pra você a música. Boas recordações. Logo em seguida também, custem o que custar. Tá certo? Você que está aí curtindo a nossa programação. Muito obrigado pela sua participação. E até breve. Próximo programa. Eu quero ver você aqui junto com a gente. Fica com ele aí. Tony Costa cantando pra você. Muito obrigado pela sua participação aqui com isso. Muito obrigado aí pela oportunidade. Ai, que saudade da minha terra. Ai, que saudade que eu sinto de lá. É lá que está a minha gente. É pra lá que eu quero voltar. Na minha terra nunca faltou chuva. Naquela terra tudo que se planta dá. Foi ali que eu vivi a minha infância. Como posso esquecer desse lugar? Meu pai saía de manhã pra sua roça. Meio dia voltava pra almoçar. Mamãe contente com seu fogão de lenha. Fazendo a comida começava a cantar. Eu me lembro que ela cantava assim. Minha dolores, você é de lá e eu de cá. Minha dolores, vamos ver quem tem razão. Quando eu chamar, você vem. Porque eu não vou lá, não. Ai, que saudade da minha terra. Ai, que saudade que eu sinto de lá. É lá que está a minha gente. É pra lá que eu quero voltar. Na minha terra nunca faltou chuva. Naquela terra tudo que se planta dá. Foi ali que eu vivi a minha infância. Como posso esquecer desse lugar? A tardezinha como era de costume. Meu pai pegava a sanfona para tocar. Asa branca e saudade de batão. O folhe da oito baixo só faltava falar. Mamãe olhava e sorria orgulhosa. Vendo seus filhos dançando de pés no chão. Passou o tempo, fiquei homem, estou distante. Mas essa saudade não me sai do coração. Ai, que saudade da minha terra. Ai, que saudade que eu sinto de lá. É lá que está a minha gente. É pra lá que eu quero voltar. Na minha terra nunca faltou chuva. Naquela terra tudo que se planta dá. Foi ali que eu vivi a minha infância. Como posso esquecer desse lugar? Chegava a noite e era um fio de rachar. Meu pai acendia um foguinho no chão. Para esquentar um pouquinho dentro de casa. Fazia tudo isso e não reclamava não. E na hora de arrombar as camas. Mamãe sorrindo acendia o lampião. Eu agarrado na barrada saia dela. Ai, que saudade dos meus pais e meus irmãos. Ai, que saudade da minha terra. Ai, que saudade que eu sinto de lá. É lá que está a minha gente. É pra lá que eu quero voltar. Na minha terra nunca faltou chuva. Naquela terra tudo que se planta dá. Foi ali que eu vivi a minha infância. Como posso esquecer desse lugar. Ai, que saudade da minha terra. Ai, que saudade que eu sinto de lá. É lá que está a minha gente. É pra lá que eu quero voltar. Na minha terra nunca faltou chuva. Naquela terra tudo que se planta dá. Foi ali que eu vivi a minha infância. Como posso esquecer desse lugar. Eu quero ter você comigo. Não consigo, custe o que custar. Pois sem você eu não consigo. Nem mesmo me encontrar. Se vou em algum lugar. Procuro você não estar. Me sinto confuso e perdido. Nada pra mim faz sentido. Não consigo disfarçar. Pego o meu carro, rodo a cidade. Na esperança de encontrar você. A cada esquina aumenta a ansiedade. A que vontade louca de te ver. E dizer que sem você não dá. Pra colocar a cuca no lugar. Eu já tentei e não consigo. Eu já tentei e não consigo. Preciso de você comigo. Custe o que custar. Ah, meu amor, não vejo outra saída. A não ser você. Pra sempre em minha vida. Ah, meu amor, não vejo outra saída. A não ser você. Pra sempre em minha vida. Bebo o meu carro, rodo a cidade. Na esperança de encontrar você. A cada esquina aumenta a ansiedade. Ah, que vontade louca de te ver. E dizer que sem você não dá. Pra colocar a cuca no lugar. Eu já tentei e não consigo. Preciso de você comigo. Custe o que custar. Ah, meu amor, não vejo outra saída. A não ser você. Pra sempre em minha vida. Ah, meu amor, não vejo outra saída. A não ser você. Pra sempre em minha vida.